Concordam com esta expressão? Se o mundo precisa do código para institar, o novo Petróleo, o mundo de contato, nós dois andamos à guerra, temos Petróleo e FI, e nós 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 temos Petróleo e FI. E nós temos Petróleo e FI, e nós temos Petróleo e FI , mas a guerra silenciosa é a guerra pelos dados. E se temos dados, e se temos toda a gente , inclusive o nosso navio de X já dados, significa que vamos usar alguma forma de tal de computing. Se vamos usar alguma forma de tal de computing, vamos usar a nossa preferida. Se vamos usar a nossa preferida, vamos ver então o que é que a nossa plataforma preferida atual, que nos diz ou nos dá para armazenar dados e trazermos algum pensamento de dados. Quem é que eu sou? O meu nome é Paulo Márcio, quem não me conhece, como participar na organização do Número de Desculpa aos erradores, não é para ofender, minha tendência é natural, quase a vencer. Já ganhei o Número a dormir. Vale a pena virar as pessoas a dar contigo para fazer umas chinecazinhas. Portanto, a Azul, temos muitas escolhas, o que é que vamos escolher em termos de outra fórmula de dados do Azul? Se é aquela resposta e o que devemos tomar, que depende. Depende. Os outros níveis de dados, uma das primeiras coisas que nós temos que ter a noção é que temos os dados operacionais, são os dados de um negócio, e podemos ter os dados para as tomadas de idade. Tem origem de dados operacionais, mas que são outro tipo de tratamento. Depois de termos esta visão, temos habitualmente dois caminhos a escolher. Ou usamos tecnologias baseadas em SQL, ou usamos tecnologias baseadas em no SQL. Depois de pensarmos nesses dois universos, vamos ter que pensar em outra questão. Qual é? Se vamos usar o serviço rígido pela fórmula azul, ou se somos corajosos, e vamos usar as nossas máquinas virtuales, e usar as nossas soluções de dados nas nossas máquinas virtuales. Assim, o que é que temos em termos de tecnologias para dados operacionais e SQL? Então, a opção que nós temos para achar que está o problema da gestão para o lado da plataforma, temos o SQL também, que está cada vez melhor. Está cada vez melhor. Tem novas funcionalidades que foram iniciadas agora, que vai fazer com o que ainda fica melhor. nomeadamente para soluções iniciais de business internas, onde vai ter, porque a capacidade vai ser muito memória, vai ter que falar-me só. Já vão permitir para quem gosta muito do CLF, o banco de dados também já vai permitir esse CLF. Então, vamos ver como é que isso vai sair. Ou então, se quiserem usar as vossas máquinas virtuais, com o que são corajosos, gostam de pagar licenciamento com o colorado, podem usar as vossas máquinas virtuais, instalar lá a nossa base de dados de escolha, inclusive a base de dados de escolha, como a SQL ou o do clima de dados. Se vamos para o mundo no SQL, no mundo no SQL também temos várias opções. Temos o documento QDB, gerido pela migração, pelo novo produto, está em preview, é interessante, além das funcionalidades típicas, uma base de dados documento orienta, tem um subset do SPL para manipular documento, cá no início, tem muitas falhas ainda em termos de concepção, o preço, não me parece que mesmo um preview seja muito simpático, mas pronto, nós podemos dizer que temos 10 GBG de RTSC favoradas, mas depois, se usarmos o index que são muito perfeito, 80% é possível. Mas, se nós gostamos do MongoDB ou do RayrandeB, temos aqui um fã do RayrandeB, e somos corajosos, usamos uma máquina virtual e podemos usar uma máquina virtual, estamos lá de programação. Se precisamos de uma coisa mais de value, temos as velhinhas tables, portanto, a primeira base de dados de uma SQL, temos o table style, podemos usar, ou então, novamente, arrumamos uma máquina virtual e usamos dois. A outra opção, usamos até que não seja só, vamos usar, mas acabei de ter, até que não seja, novamente, um plato ao fim, ou assim, ou então, vamos buscar-me tratando de uma máquina virtual. Se vamos para o caíno do canal de dados, infelizmente, ou talvez não, ainda não existe nenhuma solução para relacional, que não seja fazer a máquina virtual. Portanto, se nós pudermos usar, por exemplo, o Google ou o Google, temos que usar a máquina virtual. uma outra solução para construir um usuário anual em ágil. Então, se vamos para o nosso ciclo, temos o H de Intacto, o ágil em azul e, novamente, a opção de máquina virtual para os direitos. A vossa escolha vai depender, não só do que vocês sentem confortáveis em termos de tecnologia, como também a ideia das soluções da vossa solução. Então, se vão fazer uma plataforma de blogs, vão precisar de um monitor relacional como uma plataforma de blogs. Para fazer uma solução de gestão documental, pode ser duvidoso que seja necessário uma solução operacional para guardar o documento. No entanto, uma aplicação de negócio, uma aplicação tradicional, já é uma coisa que não é necessário, não é necessário, não é necessário, não é necessário. Se nós precisamos de pegar a possibilidade de uma especialidade, em que tudo de mais um par de forma, é necessário alcançar algoritmos de processamento, se calhar vai precisar do H de Intacto nos dar uma atriba. A vossa escolha vai ter que ter um cenário para o que estamos a desenvolver. E o cenário, muitas das vezes, não é só em termos de personalidades, mas também em termos de espaços alimentares. o que é que o cenário não é necessário, mas não é necessário. Mas, não sei até que ponto é que as pessoas não irão chegar ao mais tarde. É um exercício que eu gostava de buscar para alguém a fazer. Mas existem outros tipos de tecnologias associadas a estas, que nos permitem fazer coisas que não é necessário. Portanto, se nós precisamos de encontrar coisas, podemos associar um outro serviço aos vossos serviços. Funcionando este elemento vai, por exemplo, tudo ao .tb. Que é o Azure Search. Já está em .tb. Portanto, pegando o Azure Search, como é valitando isto num documento tb, vocês têm ali uma função de personalidade na linha. Precisam de servidados. Eu sei que há pessoas que vão dar para trás. Precisam de servidados. Estáticos. não têm uma grande mudança no cliente. Ou, sempre vão ter responsabilidades rápidas. Não sei que o pessoal está a partir de iniciar, não. Têm a caixa. Que há feijos de alvo de réis. É um produto estável. Que a comunidade gosta muito. Têm sempre esta opção. Quais coisas podem fazer? Querem postar dados que estão dados a ser criados. Querem postar dados. Querem postar dados que fazem mensagens. Querem ter quantas pessoas que estão a entrar em um supermercado. Querem postar dados que estão a entrar em um supermercado. Claro que também têm uma solução para aliviar. Não só algumas áreas de estados conforme a unicíba, como também para postar. Que é um produto está neste momento ainda. É um termino líquido. É um termino líquido. É um termino líquido. Nós temos uma informação que é um termino líquido por preparo. É um termino líquido. Basicamente, tudo o que esteja a precisar de dados, comportamento de um CL-training, o sistema de município de tecnologia que escolha, em termos da programática, que tem de um subset de linguagem STL para multiplicar, também de base, para haver uma certa competência do sistema STL. Se precisam fazer operações de STL, manipulação de dados, fazer a mudança de dados, juntar dados de diversas formas, para entregar em uma outra plataforma, se pudermos trabalhar com a SQL Server on-premises, usando dados de diversas formas, se pudermos na Cloud, usamos o data-pact. Também está em preview, porque é que no data-pact, com uma coisa que usamos a integração de serviços na Cloud, permite não só exportar dados de Cloud, mas também dados que estejam a on-premises, e fazer aquelas misturas, todos os percebimentos que nós fizemos, e depois entregámos a alguém, e a atletar as suas. Sim. ... 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 Usa também o Nivertato. É uma camada que tem uma camada de absorção e o Nivertato é um Nivertato que tem uma camada de absorção e o Nivertato é um Nivertato. Se quiserem uma estica tão boa, eu vou fazer uma Nivertato. E se quiserem usar a rola de cristal, que é um gajo que vai estar fazendo o Nivertato, que pegam nas coisas do chá e dizem que faz coer. Podem sempre usar. Não, mas tem uma coisa melhor do que a Maia. Ainda está introduzido também, que é o Machine Learning. Uma coisa que são os algoritmos de data mining, que é um par de fazer coisas do género, como comportamentos de forma. Tem algoritmos, por exemplo, de prevenção de trauma. Os algoritmos são feitos, mas sem dizer que sejam juntar os dados, criar-se aéreas e sejam juntar os dados e depois aplicarmos os algoritmos sobre essas originalidades e que lá se dizem, que são os algoritmos. Portanto, perguntas que ninguém tem. Se não, o Nivertato pode ter. Ou o Nivertato. E, perdoem-me a publicidade, porque ainda não temos a oportunidade. Próximo fim de semana, neste exercício, quem quiser aprender sobre Machine Learning, que temos a fazer um workshop de Machine Learning, que devia ter. Já como se está. Para caso não tiverem a subscrição de MSDE, ou não tiverem algum verículo, tem uma baixa que possam ter. O preço seria 100 mil de mais livre, mas nós somos as boas pessoas, e estamos ainda mesmo em 3 de fevereiros. Estamos de 6 de fevereiros e temos que 6 de fevereiro seja todo livre. Portanto, o que fizemos com o clínio de verificado, o que está com o clínio de verificado, o que está com o clínio de verificado, o que está com o clínio de verificado é 100% até o final. Portanto, é um sentido de trazer-os. Para que é que serve este jeito? Este mês é para pagar as despesas da organização de superfácil. Para manter a nova companhia lista, pagar o Estado, e esses pagamentos. De resto, não é para pagar as despesas, porém, agora ou hoje, temos a necessidade de ter contato. Nós temos o que fazer. 100 mil mil. Há vagas ainda. 100 mil mil. Há vagas ainda. 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 Há vagas. Há vagas ainda. O que eles serem com os Itácalos? D fatto. Tchau, tchau.